sim vamos que vamos meus amigos e minhas amigas em intervalo entre a gente no Brasil e aqui no canal você fica bem informado sempre de tudo que acontece no Vasco em se inscreve aí deixa aquele like para fortalecer o trabalho compartilha para geral e vamos que vamos e aí é você que está acompanhando o jogo da Seleção Brasileira era para ter sido expulso o Otamendi em sentir o Vasco em campo do lugar da Seleção Brasileira quantas vezes nós somos injustiçados em CBF e agora chegou a vez da Seleção Brasileira era para ter sido expulso um zagueiro muito maldoso é um absurdo mas nós vascainos sabemos na pele o que é isso como somos injustiçados pela arbitragem brasileira vira e mexe acontece isso com o nosso Vasco sim os amigos do treinador Dorival Júnior que é desejo de muitos torcedores vascaínos e teve dando entrevista para o Flow Esporte Clube nessa semana e deixou em aberto uma possibilidade de assumir o Vasco da gama site vascaíno.net esteve entrando em contato com Dorival Júnior a respeito se o Vasco teria sondado queridos isso ali já tem acontecido há muito tempo a resposta de Dorival Júnior foi a mesma de muitos não houve nada é um dois mil e vinte e um a onde nós vimos a diretoria só especulando nós temos nomes como chai que há informações que ele queria vir para o Vasco o próprio jogador do Goiás o Aleph Manga queria jogar no Vasco mas infelizmente ficou só no querer diretoria demorou muito e nós ficamos ali ó chupando o dedo e esperando e Dorival Júnior que é desejo de muitos torcedores eu quero fazer uma pergunta para você amigo vascaíno você gostaria Dorival Júnior no Vasco deixa nos comentários sim meus amigos e nessa vibe de perguntar eu quero te fazer uma pergunta também hein meu amigo minha amiga e o Daniel Amorim renova fica com Vasco ainda está indefinido seu futuro se volta para também se a também se vai emprestar se vai estar ali negociando o jogador até o momento não há nada de concreto mas muitos torcedores querem Daniel Amorim que o Daniel Amorim continue no Vasco porque às vezes que entrou demonstrou um bom futebol outro que tem futuro incerto trata-se de Guilherme Mancano que nós não sabemos se ele ficará no clube para 2022 meu amigo se inscreve compartilha e vamos que vamos